Da Crimson? É, da Crimson Ok, quebra esse W aqui ó, quebra o W aqui, quebra o W aqui de baixo ó Eu saí de lá já tá, porque já zonou alguns já pra cá Uhum Provavelmente os caras deram o suicide onde que eles estavam guardando Eu tenho POE comigo em cima Eu vou... vou pro castelo se tá em mim Pode vir, pode vir Tem gente aqui já ó Uhum Aqui ó, não pinguei entrando aí ó Tá relaxe Qual lugar que tá aberto aí? W Ué Grupo W ou Zig Zag? Pegaram aí já Uhum, eu acho O W vai spawnar aí quanto tempo véi? 54 e 30 Ó, cuidado, cuidado vocês que tão de martelo, talvez ó, energizaram É, energizaram, bateram full de AC, ok Espero to esperar vocês Pode analisar Vai tirar uma bateria na porta aí? Não 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 19 de vida 19 de vida Entraram tá, entraram pelo W pequeno já tem Ah tô ligado, tô ligado O Lord nasceu, o Lord nasceu Tá pronto pela torre em cinco, pela torre em quatro Três, dois, um... Pega pela torre em baixa, pega lá em baixa, pega lá em baixa Pega lá em baixa, pega lá em baixa Pega eles lá em baixa Pega esses caras da Luginazer lá em baixa Pega lá em baixa, isso, 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 nice, nice Agora volta, agora volta Quando o Lorde nascer me fala, tá? Ah, eles mataram muito, parece. Já mataram uns 4, 5 deles aí. O Lorde nasceu? Eles estão com a águia, tá? 20 segundos. Tá. Rapazes, eu preciso que eles corram pra fazer o Lorde, tá? Quando ele nascer. Fica na escadinha por enquanto. De novo no W, de novo no W, tá? Pela escada e pela torre no W. Em 5, em 4, em 3, 2, 1. Agora na porta e pega a porta e pega a porta e pega a porta. Pega a porta, pega a porta. Meu Deus! Volta agora, volta agora, Lox aqui na frente e cura. Agora corre no Lorde, corre no Lorde. Cora no Lorde, corre no Lorde. Mata o Erona, mata o Erona. Mata o Lorde, vai no Lorde agora. Vai no Lorde agora. Não gastem o E no Lorde, tá? Não gastem o E no Lorde, não gastem o E no Lorde. Pessoal, vai lá no NE, pessoal. Vai lá pro NE, vai lá pro NE. Era pra ter quebrado zigue-zague aqui também. Relaxa, você consegue entrar agora. Calma, eles estão entrando agora. Prepara que a gente vai gastar o E no W, tá? 5, 4, 3, 2, 1 e R$1, R$1. Pega eles no W, pegaiestão, pegaiesinho, pegaiesinho! Pega eles entrando! Delese cara! Delese cara! Expulsem eles! Tira eles do Castelo! Tira eles do Castelo! Esse Castelo é meu, esse Castelo é meu! Mata o Lorde! Spalla de Lorde agora! Spalla de Lorde agora! eto eu bem no I, matem no today. Calma, calma. Não gasto E, não gasto E, guardo E, guardo E. Ok, prepara, prepara, prepara. Vem sair na portabora. Vem sair na portabora, vem sair na portabora, vem sair na portabora, vem sair na portabora. Vemảng a L10 no DABEMB. Vamos pegar ele no DABEMB. Vem saindo, vem saindo. Vem sair no DABEMB. Vem sair no DABEMB. Vem ir lá na portaんな livre. Vai escorrer. Vai escorrer, vai escorrer. Vai escorrer. Sai do castelo, sai do castelo. Melhor é que pega esse. Pega ele, rapazera. Permanece oenfor é que tá dele? Eu vou matar você, eu vou matar você. Eu vou te matar. Eu vou te matar, demônio. Demônio. Ah, matei. Pega o bolzinho, pega o bolzinho, pega o bolzinho, pega o bolzinho, pega o bolzinho. Pega esse bolzinho, pega esse bolzinho. Águia deles, onde é que tá a águia deles? Cê sabe onde tá a águia deles? Águia deles foi pra cá, JM, ó. Pinguei. Eu vou atrás da águia, tá? Pra cá sim, ó. Lutei, 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 lutei. Pode, tchau. Lutei, lutei, lutei. Lutei, lutei.